Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu vou apresentar pra vocês hoje uma dica bem interessante aqui de rebaixo. Como usar aqui a peça de rebaixo. Então, praticamente pra fazer o rebaixo, eu uso essa pedra, essa pedra montada. Observa bem. Essa pedra que eu uso pra fazer o rebaixo. Então, é uma pedra bem bacana, que ela deixa pouca rebarba, deixa um rebaixo perfeito. Então, observa qual que é essa pedra. Essa pedra montada. E uma coisa bem importante pra você fazer, que pra fazer o baixo relevo, você primeiro tem que usar um cano teste. Então, você usa um cano teste pra você, pra depois você fazer o seu trabalho na luminária. E uma coisa importante que você deve saber é que o cano, ele tem que estar um redondo perfeito. Um círculo perfeito. Se não estiver perfeito, você acerta até ele ficar perfeito. Tem que ficar um círculo perfeito. Porque senão, a peça de rebaixo vai fazer um rebaixo irregular. Então, pra o rebaixo ficar perfeito, você acerta o cano. Então, depois que você acerta o cano, agora você... Vou fazer aqui um pequeno rebaixo aqui, só pra vocês verem como que faz. Como que essa pedra montada, ela faz um rebaixo bem bacana, com pouca rebarba. O importante também é você usar uma luz quando você for fazer o rebaixo. Aqui, vou só mostrar pra vocês. Então, observa como que ficou o rebaixo. Então, observa que ficou um rebaixo bem bacana, um rebaixo bem preciso, um rebaixo bem certinho. Então, depois que você já usou o cano teste, aí você já vai pra desenho que você está fazendo. Ou seja, pra luminária que você vai fazer. E sempre lembrando que o cano deve estar um redondo perfeito. Um círculo perfeito. Se não estiver perfeito, você acerta. Porque senão, o rebaixo não fica bom. Então, você acerta pra ele ficar perfeito. Então, vou fazer aqui um pequeno rebaixo aqui, só pra vocês verem. O importante também é que a micro retipida deve estar bem presa. Pra você fazer um trabalho perfeito. Então, observa que essa pedra faz um acabamento muito bom. Então, praticamente ela deixa pouca rebarba. Então, você vai ter menos trabalho pra tirar a rebarba, limpar a rebarba. Então, observa que ficou perfeito aqui o nosso rebaixo. Então, praticamente é isso. Não tem segredo você usar uma peça de rebaixo. Praticamente, ela deve estar firme. Você deve verificar se ela está firme. Aí, você regula a altura que você queira fazer o seu rebaixo. O importante também é você usar o cano teste. E praticamente é isso. Não tem mistério. Então, você pode partir pra fazer o seu rebaixo. Que não tem segredo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.